Vamos, que agora o bagulho vai ser doido, mens. Tô aqui no CS2.net, eu vou depositar via PicPay, usando o cupom CHITADO. Vou depositar 500 dólares, 700 dólares na conta. Vamos, qual que é a meta de hoje, velho? Vamos tentar pegar uma skinzinha muito louca hoje, mens. 1%. 1%. Nossa. 1%. Puta que pariu! É com 1%, mens! É com 1%, mens! Ganhamos simplesmente uma Karambit Tiger Tooth. Daqui a pouco eu venho aqui pra pegar ela, ela não tá disponível agora, mas daqui uns 30 minutinhos ela vai tá. Mano, a gente fez simplesmente 25 dólares virar mil. Tá aqui, ó, Karambit Tiger Tooth. Provavelmente ela vai vir em Factor New, 915 dólares. Acho que é ela mesmo, ó. Talvez ela venha até Factor New StatTrack, tá? Olha isso! Tá bonita? Tá bonita, men? Tá bonita? Fala pra mim se tá bonita! Quem deposita usando o cupom CHITADO, participa do sorteio mensal. São simplesmente 19 facas no valor de 24 mil reais. 24 mil reais. É só depositar no csgo.net usando o cupom CHITADO e mandar print aqui nesse formulário que você já vai tá participando. Tchau! Tchau!